Nesse vídeo, será mostrado como são tratados os resultados de análise, tanto a nível de governança como de integração com outras soluções. Primeiramente, gostaria de lhes mostrar como podemos materializar uma análise em uma tabela reutilizável e compartilhável. Eu estou aqui no nosso notebook de exemplo e irei efetuar o upload de mais um arquivo JSON. Aqui está um arquivo contendo as coordenadas para todos os estados brasileiros. Efetuado o upload, agora eu vou criar um novo parágrafo onde eu irei colocar uma query que eu já havia previamente preparado. Aonde eu efetuo a soma de todas as transações de cartões de crédito dos nossos clientes e as agrupo por estado brasileiro. Isso é possível através do cruzamento da tabela de transações, lembrando que está em um banco SQL com a tabela de cartões, também em um banco MySQL e os nossos arquivos de usuários e estados que são arquivos JSON. Portanto, aqui temos os estados ordenados com o menor número de transações, Bahia, 312 milhões para o maior número de transações, Pernambuco, 652 milhões. Até aqui, nenhuma novidade em relação ao vídeo anterior. Contudo, agora eu irei acrescentar no meu parágrafo o comando de CREATE TABLE. CREATE TABLE IF NOT EXISTS, chamaremos de TRANSACTIONS BR. Pronto. Agora, toda vez que eu quiser consultar esses dados, basta eu efetuar uma query nessa tabela. E aqui estão os mesmos dados, sem termos de reescrever a nossa query. Todas as tabelas criadas por análise ou carregadas na cache pela importação de dados ficam catalogadas no Glue Data Catalog. Vamos abrir ele aqui. Aqui. Aqui são todas as tabelas. Por exemplo, as tabelas que utilizamos, nosso exemplo, vindas do FIM BR. E aqui está a nossa tabela TRANSACTIONS BR. Dentro, podemos ver todas as informações referentes à nossa tabela, tais como os campos que compõem a mesma, tipagem e outras informações. Devido a esse catálogo, passamos a ter uma alta integração com o restante do universo AWS. Digamos que um usuário necessite efetuar uma análise visual sobre esses dados e talvez criar um gráfico bonito para apresentar para o seu diretor. Ao acessar o QuickSight, e escolher uma nova análise, um novo dataset, veremos a opção do Dora como fonte de dados. Eu irei escolher o meu database como fonte da minha análise e irei escolher a nossa tabela TRANSACTIONS BR como objeto do nosso exemplo. Não utilizarei o SPICE e aguardo carregar. Vou aqui criar um gráfico de geolocalização. selecionar a latitude e longitude. A soma dos valores. E adicionar uma label com os estados. Pronto. Agora, podemos visualizar todos os nossos dados dispostos sobre o mapa. Poderíamos, por exemplo, identificar facilmente que no Sergipe houveram muito mais transações do que na Bahia. Onde houveram apenas 312 milhões de transações. Mas digamos que a nossa análise precisa ser consumida por uma outra aplicação da empresa ou talvez uma outra solução de self-service BI ou mesmo por um usuário que não irá acessar o Dora. Nesse caso, podemos acessar o serviço do Athena. escolher o nosso database e lá estarão as nossas tabelas. Mais uma vez, aqui temos os mesmos dados que apresentamos anteriormente. esse serviço também pode ser consumido por JDBC ou ODBC facilitando a sua integração com outras aplicações externas. Por fim, é importante que possamos compartilhar nossa análise com os demais e também garantirmos que apenas as pessoas desejadas possam acessar os nossos dados. No serviço Lake Formation podemos ver todas as tabelas do nosso Math Store. E aqui estão elas. Se entrarmos na tabela que acabamos de criar, aqui temos novamente todas as informações da tabela, como campos, tipagem, comentários, data de criação e atualização, etc. Teremos aqui as opções de garantir ou revogar permissões de acesso. Podemos selecionar um usuário ou uma row, definir se o grant ou o revoke será de toda a tabela ou excluir alguma coluna. Aqui temos as opções. E por fim, escolher o permissionamento devido. E isso é tudo por esse vídeo. No próximo, veremos o Dora sendo utilizado no treinamento de modelos de Machine Learning e para a produtização dos mesmos. Até o próximo!